Não dava para conciliar as duas coisas? Não dava. Não, né? Não, não. Impossível. Eu fazia novela. E era uma loucura. Até encontrei com a Cris, pela Diane aqui, que a gente trabalhou junto justamente nesse período. Era uma loucura. Era quando dava, e aquele sufoco de pegar avião, pegar ônibus, não sei se vai dar tempo. Era muito estressante. Mas era bom? Esse é um dos aspectos. Então, esse é outro aspecto. Que era bem esquizofrênico para mim. Porque era um repertório da personagem. E eu ainda não tinha a minha identidade musical. Eu sabia que eu queria ser cantora, eu queria ser atriz, mas eu ainda não tinha desenvolvido a minha identidade. Então, eu sabia que não era aquele repertório. Era da personagem, as pessoas amavam, porque viam na malhação. Ao mesmo tempo, eu tinha a oportunidade de estar no palco, de cantar para muita gente, mas não era aquilo que eu queria musicalmente.